Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Talvez a pessoa esteja fazendo algo muito complicado, algum tipo de problema que apareceu na vida dela. Esse problema está conduzindo ela a muitos outros problemas e ela está identificando que isso não está ficando muito suave. Talvez a pessoa deve prestar mais atenção em fazer essas coisas um pouco devagar. Se no sonho a pessoa percebe que o caju ou os cajus, eles não estavam muito maduros, não muito saborosos, cajus com gosto ruim, os problemas que ela está percebendo em seu cotidiano. Esses problemas foram identificados pela pessoa que sonhou como problemas de difícil solução. Avistar cajus verdes, cajus que não estejam prontos para serem consumidos, cajus que não estão muito maduros. Isso pode indicar que a pessoa deve ter percebido que existe um certo tipo de problema. Um problema com alguém de seu cotidiano, que é um problema muito delicado, o qual ela se comoveu. Por isso que sonhou com essa fruta. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. Tchau.